A Mãe Natureza A Mãe Natureza conseguiu dar origem a tão belos paraísos ricos em belezas naturais e moldados pelo homem como pastos verdejantes demarcados por pedras negras de basalto, identidade paisagística da Ilha Terceira. Conhecida pelo seu mundo taurino e pela aficion, a Terceira já tem várias famílias envolvidas na tauromaquia. É uma parte importante das festividades que se realizam de maio a outubro em toda a ilha. Mas o mundo taurino não acaba com o fim das touradas. Há um trabalho que decorre durante todo o ano junto da natureza. A ganaderia de João Gaspar é uma das mais recentes da Ilha Terceira. Começou a destacar-se desde que o seu proprietário era pequeno e acompanhava o pai na mesma atividade. João Gaspar torna-se ganadeiro quando o proprietário da ganaderia Irmãos Tostes a quis vender. Depois de falar com a família, este decidiu avançar e adquirir a ganaderia já a pensar no seu próprio filho, um apaixonado pelo gado bravo. Esta nova empresa ganha forma a 14 de dezembro de 2010. A nossa ganaderia surgiu, foi quase como de repente. Um dia o meu pai chegou a casa e disse que a ganaderia Irmãos Tostes tinha de falar com o meu avô, se o meu avô queria ficar com a sua parte. e depois o meu avô rejeitou, não quis, e o meu pai veio para casa e pensou e falou comigo, com a minha mãe, com a minha irmã, com a família. E se deu essa gestão, se a gente ficasse, então começou tudo aí. Este projeto surge com rezes oriundas das ganaderias portuguesas de Paulo Quetano, Samuel Lupe, Rio Frio e Simão Malta. A ganaderia conquistou seu espaço junto dos terceirenses, dando provas do seu valor e foi arrecadando vários prémios ao longo destes quatro anos. Passa um balanço destes quatro anos bastante positivos, mas este ano ainda soube melhor. Conseguimos nas festas da praia e nas sajuaninas ganhar o prémio dos dois tours de melhor, melhor tour. Se bem que os oito anos ganhamos também já prémios de melhor tour e também tour de apresentação. Claro que um tour, quando vai à praça, tem que estar bem apresentado. Por isso, quando a gente ganha o prémio de bravura, dá-nos mais gosto, porque o tour, obrigatoriamente, quando vai à praça, tem que ter o seu pés e apresentação. E é nestes mantos verdes que vestem a Ilha Terceira que se encontram os recursos ideais para a criação de gado bravo de qualidade.